MÚSICA 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 Boa triangulação, Mário. Lançamento pro William Dias. A condição é boa. Vem chegando o São Carlos. O William bateu, defendeu, Carlão! Vitor. Bola no meio com o Renan. Pode arriscar daí. Bateu pro gol. Carlão manda pra escanteio. Dá um tapinho, goleiro. MÚSICA Abriu aqui pro Castro. Deu certo. Denúcio Batos. Palma, Carlão! Está autorizado. Juca foi pra bola. Bateu. Defendeu, Carlão! Eu tenho que ter um prêmio especial aí, meu padre. Cruzamento do William. Fechado! Quem sabe agora o toque! O Spau, o Macarlão! Na volta, em cima da linha! A fa... O Cássio Corinthians ficaria com nove minutos de partida, com uma menina já. Castro bateu, deu defesa! Uma boa jogada do Grêmio Osasco! Saiu com... Saúde! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.